A CIDADE NO BRASIL 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 T improve Tu peux passer nos zones socialism Il faut m followers Si mon numéro nous sentons passée Nous pourrons doubts Donc on ne s' activating Il va pas du problème Parti-de-nu Moi deux A CIDADE NO BRASIL Ok Eh bien moi Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou contar uma coisa que você pode fazer aqui. Eu vou contar aqui. Você pode fazer esse mesmo? Não, não. Eu vou falar sobre isso. Eu vou jogar uma coisa. Você pode trabalhar para coberta? Eu vou jogar uma coisa, você pode jogar uma coisa mesmo. Você pode jogar uma coisa mesmo? Você pode jogar uma coisa mais uma coisa mais uma coisa. Cô! Porque ela é contida? Boutal! Uma primeira coisa que nós vamos conversar com muito. Você quer dizer que eu dei para ela? Não faço muita coisa que ela tem. A primeira coisa que não é porque ela tem um pouquinho mais você pode. É mesmo que você pode... Não imagine que ela é feira. Aquela é o que foi? Como é que você fez? Ela tem uma vez que vai me anyway quando a rir? Eu quero me dar umar Bajada. A pessoa, quem quer me falar? Eu não faço nada. A pessoa é fome, a boca. A boca, a mão pra comer, a boca pra comer. Aí você quer que a pessoa. Ok? A pessoa éstecione, como se eu não tinha mais uma pessoa. Como se eu não tinha em casa, se levasse em casa. Ela estava chegando a uma pire. Não faz nada. E não faz nada. Eu não faço nada. Não faço nada. E aí, Banda? E aí, E aí! Quem é o João esses carrega isso? É que é o Matias. Eu não tenho a gente para alguém. Você vai para ele? Não, não é para ele, ele vai para você. Ele vai para você? Você vai para você para quem? Mas qual é ele vai para você? eu entrar e fazer muitos nombrados mas não lembrados mandeio vamos para sempre mas eu sei que você irá ou descer charter meu eu vou me dar e t憂so disse eu estou contigo não sei isto nas bandas eu engaging nisso eu엉 vouar eu ir vamos vamos desafio Você tem 2 centímetros? Você vai fazer 2 centímetros. Eu vou fazer 2 centímetros. Eu vou fazer 2 centímetros. O que é isso? É isso aí? Sim, Tá? Só não tenho ailenho 아까? Sim, eu quero fazer 5 y pessoas aí. Praia, até agora. Masani? Você vai forlire para novo? Agora, já vai fazer uma outra? Vamos lá YouTube. Você vai forlire aqui. Sim, acho que não éstre consumption. Ou seja que há algum dinheiro que nós temos mais não temos que pro faxar aqui lá você chama ele. Você já é urgente. Sobren tudo isso. bakın, você pode me falar sem Okay? Comprou isso, eu teatro. Aprovista o WhatsApp Navarro. Hum, minha case. Você não vai falar com você? Você não vai falar com isso? Você que você quer dizer que vocês não estão se sentem? Você quer dizer que vocês são chamadas? Quem é um pai? Sim, sim, sim. Ela é chamada, ela é chamada. Não esqueça de não! Não esqueça de tudo! Você quer dizer que você tem que se senti, não sei! Você quer dizer que ela é chamada? Quem quer dizer que ela estava na escola? A vida é chamada? Ela é chamada? O que você tem que ir lá? Olha lá. O que você tem que ir lá? O que você tem que ir lá? Mas não tem que ir lá. Teco que a melhorar. Quê lá? Para eu comer agora, Chuper. Queی? Que isso era a seu lugar? O que você está me tromperante? Quê bom? Please! Cabral,viro que se passe desde fracassar? Tudo so? Esta.. Como uma e como uma As olhadas são um e o cheio! Agora não acontece dessa daqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL